Pagada da partida Vou soltar do carrinho Soltar do carrinho O que que é o carrinho? Puta que pariu senhor Puta que pariu Rapade sexto Minha lamina está pronta para ser criada Solve a soltar de pro atifado Estou expulsando a carga O que é isso? Aniquilação de cães Vamos!